Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Maicon, obrigado demais pelo papo. Foi muito foda, cara. De verdade, aulas aqui. Curti pra caralho. E vamos fazer de novo no futuro, tu e teu irmão. Bora. Bora mesmo? Será um prazer, cara. Da hora, da hora. Porra, eu fiquei feliz demais, cara. Acabou? Acabou, agora acabou. Quer, acabou a mensagem. Que você ia falar... É, você pode falar o que você quiser. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui é tudo nosso. Cara, eu... Eu transitei por várias situações na minha vida, cara. Eu tive ao longo dessa minha vida, eu tive tiro que eu levei. Cara, tu levou tiro? Eu levei um tiro, a bala tá até hoje aqui, ó. Você tá brincando, porra. Certo? Porra, eu tô me assustando. Porra, eu tô me assustando. Eu levei um tiro na cabeça, tá ligado? Porra, caralho. Eu comecei jovem, assim. Como você levou um tiro na cabeça, mano? Eu fui na casa de um amigo. Eu com outro amigo, fui na casa de um outro amigo, né? Daí chegou lá, eu e meu amigo, tinha umas armas, assim, na parede. O cara tirou a arma e falou assim, já pensou se tivesse uma bala, Mike? Atirou. E tinha, e eu, cara, não brinca com isso, velho. E eu virei assim, cara, aí entrou aqui e subiu. Se eu tivesse ficado, teria pego no meio do olho, cara. E eu fazia aquela baixadinha, assim. E não ficou marca, nada? Ficou, né? Tem a marquinha aqui. Se você chegar pertinho, tu vê que é buraquinho. Se botar a mão, descende a bala. Caralho, mano, que doideira, cara. Doideira, ele não pôde tirar porque ele tá entre o nível da visão e da adição. A gente tentou tirar, mas aí na hora que o cara abriu, o cara falou, ó, não pode, porque na hora de puxar pode romper uma das duas veias aqui e tu fica cego. Ou surdo. Então deixa aí. Só cuidado pra não bater bola, as coisas assim, porque pode deslocar, né? Que loucura, mano. Então até hoje. E cara... Caralho, você deve odiar esse moleque. E ó, lembra que eu falei aqui? Era aquele moleque que a mãe dizia, filho, não anda com esse marginal. Mas aí eu insisti em andar com o marginal, né? Bala na cabeça. Passou, coisa de criança. Caralho, coisa de criança, mentira. Eu passei intenso, eu passei intenso. Caralho. Pô, cara, eu já... Você sofreu um acidente e ficou um tempão em coma. Isso. É verdade. Por isso que a Purti Amaracinha atrasou. E por isso que a Purti Amaracinha entrou na nossa vida. Talvez a nossa história não seria igual se eu não tivesse desse acidente. Fora que eu voltei outro cara, né, cara? Voltei totalmente diferente, sabe? Foi naquele momento crucial. Depois do tiro ou depois do grau? Não, depois do acidente. Depois do acidente. Como foi esse acidente aí? O que rolou? A gente tinha um micro-ônibus, né? Dentro da empresa a gente tinha um micro-ônibus. E eu tava levando o pessoal pro Rio Grande do Sul. E tinha seis passageiros atrás. E um caminho atravessou no meio da BR. Eu tenho no meio dele e fiquei engalhado aqui. As marcas do... Ih, caralho. Ih, olha lá. Esse ficou uma marca. Aí aqui eu fiquei cravado, assim, com as latarias aqui. E na hora já... O pai que tava do lado, era meu pai que tava motorista. Ele arrancou os ferros, assim, aqui do meio. Aqui na hora eu já parei de respirar na hora. E ele começou a chupar o sangue da boca, assim, cara. Então, tipo, ali eu entrei em coma. Fiquei oito dias. Paralisei o lado esquerdo, porque eu perfurei esse lado, né? E tive que reaprender a movimentar. Inclusive a corda vocal. Eu ia cantar, cara. E não conseguia cantar. Que loucura. Eu ia fazer... E ela fazia... Não controlava. Foi uma cagada, velho. Aí por isso que atrasou o CD. E o Marla aqui gravando. E eu lá no hospital. Foda que tu entrou 100% aí, né, mano? Sim. Caralho. Nunca mais, né? 100% nunca mais. Bom, pelo menos pra mim parece 100%. Não, tô brincando, tô brincando. Não, voltei, cara. Voltei. Eu tenho 95%. O pau não fica mais duro. Isso. Por isso que tá... Não, não. Eu... Por isso que eu tenho... Deixa. Eu ia falar do carro, mas o cara tem um fúzio. Eu tenho também, então... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ou, quer deixar suas redes sociais? Alguma coisa assim? Não, mas tu ia falar um bagulho. Passei por várias fases da minha vida. Que era isso, cara. Eu sempre me reinventei dentro da minha vida, né? Assim como tu me contou em off, né? Que eu quero falar isso pros artistas. Sabe? Que de repente estão se decepcionando. Que estão com medo. Que estão mudando o caminho por causa dessa pandemia. Que, cara... As coisas vão melhorar de um jeito ou de outro. E isso tudo tem um motivo, cara. Então vai chegar uma hora em que vai dar certo. Tu vai te encontrar ou reencontrar na música. Tá aí... Porque você ainda tá na música, né? É isso. Isso, eu tô. E hoje eu tô muito feliz, cara. Eu desisti. Literalmente eu desisti da minha dupla. Mas... Desistiu ou você colheu os frutos daquilo que você acha? Chegou uma hora que eu desisti de lutar pela dupla. Porque é uma luta. Qualquer artista que tá vendo isso sabe do que eu tô falando. Pode ser o número um. Ele tá lutando. Tá lutando. A gente tinha coisa pra colher ainda. Mas eu cansei dessa luta. Tá? Então eu fui me realizar em outras coisas. Então eu digo isso pra outros artistas. E... Que estão nesse momento. Passar essa... Toda essa... Variação da vida que eu tive, né? Como exemplo. Um exemplo bom a se seguir. E que tudo vai dar certo, cara. E que, pô... Eu vejo as dificuldades dos artistas. E às vezes eu quero... Poder ajudar. Vendo as pessoas. E assim, ó cara, a gravadora me ofereceu 30 mil pro meu catálogo. E eu falo, pá, cara. Como que esse cara vai vender um catálogo? E a gente vê muito isso. Então, tipo... Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Eu falo, não vende. Eu vou te antecipar esse dinheiro. E depois tu paga assim. Tu paga assado. Não, né? Tipo, eu vou editar pra ganhar X. E quando tu te recuperar esse dinheiro e a tua condição tiver. Tu me devolve isso e eu te... Então, eu vou tentar fazer... Faz essa cagada. Não faz. Eu te dou o que você ia ganhar pela cagada. Isso. Eu falo isso direto. Meu ativo. Fico, ó, Michael, eu tive tal proposta. Falei, não, cara. Se tu vai fazer isso, faz comigo e depois eu te devolvo. Melhor. Porque você sabe que ele vai devolver. Porque você sabe que você... Ele vai chegar na hora que vai precisar. Trabalhando junto com ele. Então, isso é mais pra dizer que... Pá, cara. Que eu tô muito feliz. E que quem tá aí do outro lado vai se encontrar, se reencontrar. Em qualquer meio. E não desistam. E o que precisar de mim. E tiver o meu alcance. Eu tô aqui à disposição de qualquer artista. E como é que os caras chegam em você? Qualquer artista. Só por indicação. Não, mas é qualquer artista, cara. É qualquer artista. Na verdade, eu... Todo mundo que chegava até o dia de hoje na minha direção. Tinha uma indicação e tinha um meio de chegar até mim. Então, tipo, ou era alguém que me mandava uma mensagem. Porque alguém me passou o telefone. Geralmente é assim. Pega meu WhatsApp. A pessoa, ó, fulano, ó. Tá aqui o WhatsApp do Michael. Fala com ele. Ou... Ou no Instagram. Mas no Instagram, tipo, muito pouca gente me procura. No final das contas, o universo, ele age pra conectar as coisas quando tem que ser conectadas, né? É, e às vezes é assim. É um artista que eu tenho que falar por causa de um outro direito daquele artista que ele pegou. Por exemplo, alguém registrou pro cara. Aí eu ligo pro cara. Olha, essa música aqui, eu posso fazer isso? O cara, pô, o que tu faz? Pá, eu já vim falar do teu trabalho. Aí, tipo, mas geralmente eu não procuro, né? Então, quem quiser se comunicar comigo, tem o meu Instagram. Que é maiconfabio. Tá aqui na tela aqui embaixo. Ah, não tem isso, né? Eu não tô com o teu telefone lá. Imagina aí que tá no título mesmo. Tá aqui no telefone. É. Algum lugar tem. Não, tá na descrição do vídeo e, pô, tá no Instagram. Teu telefone seria um erro. Maiconfabio. Não, mas não, não. Não, não dá o telefone. O WhatsApp do Maicon é... Tá, então é Maiconfabio. Tu não tem Twitter, né? Não tenho, cara. Um acerto. Não, é um acerto. Twitter é uma merda. Não, eu tive Facebook e cancelei também. Por quê? Põe um cara pra cuidar, porra. Não, mas é que na época eu tinha e usava essa ferramenta e depois não... É que mudou... Ficava lendo os haters, ficava puto. Não, é que antes tinha música que me ligava a eles, né? Entendi. Hoje em dia eu me desconectei a essa responsabilidade artística. E quando tu tá lá, tu tens uma responsabilidade sobre o teu público. Então eu tinha que me conectar com eles. Hoje eu tenho o meu Instagram, que não é uma coisa monstruosa, eu não tenho milhões de seguidores pra dar resposta. Então eu tenho um seleto grupo de fãs que eu dou atenção, que eu respondo. Então, mas quando eu vi que eu não precisava mais disso, eu excluí meu Facebook, fiquei só com o Instagram, uma coisa bem particular. E hoje eu tô bem... Maiconfabio. Maiconfabio. Vai lá, galera. Obrigado, Maicon, mais uma vez pela moral. Muito foda. Você devia cobrar pra dar essas palestras aí. Deve cobrar, inclusive. Não, nunca... Não, nunca deu. Nada, nada, não. Tá aí, ó. Empresas. Gravadoras, chamem o Maiconfabio. Boa, boa. Sensacional, sensacional. E é isso. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.